Não se fala em outra coisa nos últimos dias. É na TV, internet, em todos os tipos de comunicação. Só se fala nesse assunto. Dá uma olhadinha aí. Lisboa se tornou, em junho deste ano, a cidade com o aluguel mais caro da Europa. E na tentativa, Marcelo, de economizar, um grupo que inclui brasileiros está acampado em barracas, numa área valorizada em disputa judicial na região metropolitana da capital portuguesa. João e Daniel viviam num T1 em Lisboa que custava 800 euros por mês. O proprietário decidiu não renovar o contrato. Mesmo pedindo ajuda às instituições certas, cuja mesma foi sempre negada, viemos parar aqui à quinta. Cada vez, todos os dias, chega mais gente. Porque queixam-se do mesmo, ou Airbnbs, ou aluguelmentos locais, as pessoas estão a ser despejadas. Andréa chegou a Lisboa em abril do ano passado, com 600 euros no bolso e o emprego que durou apenas um mês. Há um ano e meio, ela faz faxina e vende marmita para alimentar o sonho de comprar um trailer e voltar a trabalhar com marcenaria. Juntando todos os meus serviços, eu consigo tirar 800 euros. Metade do dinheiro estava indo embora com o aluguel mensal. Não de uma casa, mas de um quarto. E ainda por cima, compartilhado. 50% é um absurdo para arrendamento. Um absurdo. Então foi aí que eu achei essa estratégia aqui. Primeiro, Andréa comprou duas barracas de camping. Depois, chamou a amiga Márcia, com quem divide os trabalhos de faxina e de confecção das marmitas. Eu vim para Portugal para me fazer uma faculdade de gastronomia, que é o meu sonho, desde o Brasil. Eu cheguei e encontrei algumas dificuldades, né? As amigas estão acampadas na Quinta dos Ingleses, uma área nobre, ao lado de um dos colégios mais caros de Portugal. No espaço, há outras barracas e traileres. O Nelson, morador mais antigo do acampamento, diz que a maioria aqui é de brasileiros. 15 a 20 brasileiros, mais ou menos, e os restantes portugueses. Olá pessoal, eu sou a Elisete e aqui no canal a gente fala de viagem. Mas eu não posso deixar de falar nesse assunto que está repercutindo aí nos últimos dias. Está vindo muita gente falar comigo no Instagram, no direct, sobre esse assunto que vocês acabaram de ver aqui. Só que o que se fala é brasileiros estão morando em barracas em Portugal. Mas como vocês viram, não são só brasileiros, né? Tem português, tem outras nacionalidades também. Isso não é de agora que vem acontecendo, eu já sabia dessa história. Só que o que eu sabia é que as pessoas estavam morando em camping. Só que camping tem toda uma estrutura. Tem energia elétrica, tem local para tomar banho. Agora, nesse caso, eles estão morando num terreno abandonado, não tem estrutura nenhuma. Então é muito complicado. E como vocês podem ver, não são pessoas desempregadas. Tem pessoas ali que tem até mais de um trabalho, como essa senhora falou. Só que está tudo muito caro. Principalmente nos grandes centros, tipo Lisboa, por exemplo. Porto também está muito caro. Isso eu já vou mostrar para vocês também, que isso não acontece só em Lisboa. Que a reportagem que está falando em todos os lugares aí, está mostrando aquele mesmo local lá em Lisboa. É claro que nas grandes cidades, tudo é mais caro. Só que Lisboa está totalmente fora da realidade. Nós moramos aqui no Porto, no distrito do Porto. E a gente planejou uma viagem para Lisboa, para a gente visitar ali Cascais, Sintra, que são lugares maravilhosos. E na hora de reservar um alojamento, a gente desistiu. Porque os valores dos alojamentos, dos hotéis, dos hostels, a gente pesquisou assim. Foi baixando, inclusive, esses hostels com um quarto compartilhado. E o valor estava simplesmente absurdo. Estava muito mais caro do que vários países que a gente viajou. E a Alemanha, a Bélgica, a Amsterdão, que a gente fez um mochilão. Então, todos os países que a gente foi estavam mais baratos, incluindo a França também. Todos os hotéis estavam mais baratos do que Lisboa. Simplesmente a gente não foi. Porque é surreal. Não tem condições. Então, para quem vive lá pagando aluguel e tudo, é muito mais complicado. E tem outra. Agora a gente está no final do verão. Logo, chega o inverno. O inverno aqui é muito, muito, muito frio. E muito chuvoso. Como é que essas pessoas vão se virar? Como é que essas pessoas vão conseguir ficar num local desse? É muito preocupante. Então, se você está planejando vir para Portugal, vir morar para cá. Realmente, se planeje. Traga dinheiro que você possa se manter durante uns meses. Traga um valor que você possa pagar uma passagem de volta. Até porque parece que para entrar aqui agora tem que ter uma passagem de volta. Mas tem que ter um planejamento. Tem que ter uma reservinha de dinheiro para esses casos. Para poder, pelo menos, voltar para casa caso precise. Então, se você está planejando vir para cá. Uma das opções é não morar em grandes cidades. E mais para o interior. Porque o salário é praticamente o mesmo. Existe um salário no país. Que é o ordenado mínimo. Que vale para todas as cidades. Então, lá um emprego aqui, outro ali. Paga lá uns 50 euros a mais. Quem trabalha à noite ganha adicional noturno. Então, é praticamente o mesmo salário para o país todo. Se você morar em uma cidade do interior. Acaba que os aluguéis são mais baratos. Você ganha praticamente a mesma coisa. E os aluguéis são mais baratos. Então, compensa ainda mais. Aí tem que ver o seu objetivo. O que você pretende vindo morar para Portugal. Se cabe para você também morar em uma cidade do interior. Onde o sistema de transporte também já é mais precário. Precário, digamos, não tem o metrô. Porque onde que tem os metrôs aqui em Portugal é nas cidades distrito do Porto e nas cidades distrito de Lisboa. Nas outras cidades não tem. Então, você tem que comprar um carro. Tem ônibus, né? Ônibus tem. Então, tem que vir muito bem planejado para não passar por apuros como esse pessoal está nesse momento morando em barracas. Tem que ver também que agora só passa isso na televisão. É só disso que fala. E não são todos os brasileiros que vêm para cá que vão morar em uma barraca. Por isso, eu digo, tem que ter planejamento. Tem que se planejar. Mas se você tem o sonho, tem a vontade de vir para cá, não vai desanimar por causa disso. Mas se planeje, venha com o pé no chão. Que chega aqui e a realidade é outra. A gente imagina uma coisa, chega aqui e a outra. Isso aí vai ser para todo mundo. A gente romantiza, a gente acha que vai ser tudo mil maravilhas e não é. Tem muita coisa que é um choque de realidade bem complicado. Então, tem que vir prevenido financeiramente e psicologicamente também. Porque dá um choque. Olha, eu sofri muito. Tenho muita história para contar. E eu vim prevenida financeiramente, mas não vim psicologicamente. O emocional. O emocional conta muito também. Então, tem que vir bem com o pé no chão. Se for possível, vir com o local para morar. Eu sei que estando aqui já é difícil alugar. Imagina estando no Brasil alugar para ir para cá. Mas, se tiver condições, se tiver alguém que você conheça, que possa te dar uma mão. Não confie também em todo mundo, né? Porque tem muita gente aí dando golpe. Ah, coleguinhas. Outro dia eu estava vendo um vídeo aí de um pessoal que mandaram dinheiro para um colega, amigo do peito. E o cara simplesmente deu no pé, né? Eles chegaram aqui e não tinha nem dinheiro e nem gente, nem casa, nem um amigo e nem casa para morar, nem nada. Então, também não vão mandando dinheiro assim para qualquer um, né? Tem que ter muita confiança. Então, se você conseguir vir para cá já com um local para você ficar, isso já é um ponto muito positivo. Eu vou mostrar agora para vocês um pedacinho de um vídeo de... E essa reportagem que eu vou mostrar agora já é de sete meses atrás que aconteceu aqui no Porto. 30 imigrantes do norte de África vivem em tendas debaixo de um viaduto no Porto. A Câmara Municipal rejeita responsabilidades e diz que a resolução do problema cabe à Segurança Social e ao SEF, como nos explica o repórter Pedro Martins Correia. Neste acampamento improvisado, estão cerca de 30 imigrantes vindos do norte de África, mais especificamente de Marrocos, Tunísia e Argélia. São os casos de Ahmed e Ismael que aqui estão há oito meses. São 27 as tendas ocupadas por cidadãos estrangeiros. Escolheram este local por baixo de um viaduto, por onde passa a linha de comboio, perto da estação de Campanhã, no Porto. A falta de habitação e os preços elevados para alugar um quarto provocaram esta situação dramática. Dormir não é tarefa fácil devido à passagem das composições. Agora, as pessoas que trabalham social, social ideal, eles vêm em seis minutos. Cada dia, eles vêm em seis minutos. Franchamente, eles vêm em seis minutos. Eles vêm em seis minutos. Viram só? Então, não é só em Lisboa que acontece. Mas é assim, gente. Eu espero que este vídeo tenha ajudado em alguma coisa, tenha esclarecido alguma coisa. Apesar que está nos jornais todos aí, né? Mas o pessoal está lá perguntando no Instagram. Então, eu resolvi vir aqui me pronunciar também sobre esse assunto. Se você tem vontade de vir para cá, não vai desistir por causa disso. Mas, como eu falei, planejamento é muito essencial. E um conselho que eu dou para todas as pessoas que falam comigo é, se você tem casa própria, não venda a sua casa própria. Não venda. Então, é um conselho que eu sempre dou. Não venda a sua casa. Deixa lá, aluga. Caso alguma coisa der errado, você volta. Se não der, está lá, alugadinho e tal. Então, é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, falando o que vocês acham dessa história toda. Me conte aí se você tem planos de vir para cá, se não tem. Enfim, fala com a gente aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa um like aí para o YouTube entregar esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí